Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Só a igreja, agora. Te agradeço por me libertar e salvar, foi demorido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço, jovem se beijar e salvar Hoje morrindo, sempre eu vou te agradecer Jesus, te agradeço Eu te agradeço 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 Te agradeço